Oi, tudo bem? Voltamos agora com mais um Estação Notícias. Vamos aos destaques. A Prefeitura de Barbacena divulgou o processo seletivo para bibliotecário e engenheiro em segurança do trabalho. As inscrições começam nesta sexta, dia 10, e vão até o dia 20 de novembro. O valor é de R$ 70,00. As inscrições podem ser feitas pelo site www.barbacena.mg.gov.br. A Universidade Estadual de Minas Gerais também está com inscrições abertas para o vestibular 2018. São mais de 6 mil vagas disponíveis nos 15 campos da Universidade. As inscrições vão do dia 6 de novembro a 6 de dezembro e podem ser feitas pelo site www.institutoaocp.org.br na aba Vestibular UENG 2018. O valor da inscrição é de R$ 125,00. Em Barbacena, a UENG oferece dois cursos, o de Pedagogia e Ciências Sociais. Um menor foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Santa Efigênia na noite de quinta. De acordo com a polícia militar, o jovem de 16 anos foi abordado ao ser visto entregando um objeto para uma pessoa em um carro. Na casa do menor foi encontrado 12 buchas de maconha, um cigarro artesanal, uma embalagem de papel de seda e uma balança de precisão, além de R$ 127,00. É isso, eu fico por aqui, voltamos a qualquer momento com mais uma edição do Estação Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho